A atuação da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena ao Aguajá, no estado do Maranhão, foi prorrogada até o dia 30 de abril. A operação é para garantir a segurança da região e a legalização fundiária dos agricultores familiares ocupantes da terra indígena. 224 famílias que atendem aos critérios do Plano Nacional de Reforma Agrária vão ser assentadas.